Será que eu me enganei sobre as minhas percepções do Menser Go? Será que eu fui muito rígido na minha primeira avaliação? Enfim, eu voltei! Sentiram a minha falta? Depois da primeira utilização do teclado Menser Go, eu venho aqui para trazer as minhas considerações finais sobre o produto. O que eu achei dele durante todo esse tempo? Será que eu mudei a minha opinião inicial? Para saber tudo isso, você precisa ficar comigo até o final do vídeo. Mas se você achar que está muito moroso, está demorando muito, pode acelerar o vídeo, pode sair pulando, pode ir até para o final. Você é que sabe. Aqui o canal é democrático. Mas saiba desde já que aqui é um canal idôneo. Eu não vendo a minha opinião por periférico, hardware ou seja lá qualquer coisa para responder as perguntas. Durante a minha ausência de lançamento de vídeos, eu vou fazer isso de uma forma diferente. Eu vou fazer em forma de FAQ, que são perguntas frequentemente feitas. Eu vou respondê-las nesse formato. Vou pegar alguma, já selecionei as principais e vou respondê-las. Ao invés de ficar falando, 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 falando de forma técnica. Isso remeteu a minha formação técnica lá atrás, bastante tempo. Na minha primeira aula de administração, o meu professor de administração falou com todas as levas. A primeira coisa quando ele entrou dentro da sala foi O objetivo de toda empresa é o lucro. E lendo esse monte de comentários, assistindo a todas essas pessoas que pagam pelo seu produto e fazem questão de defendê-las com unhas e dentes, ferreiamente. Só dá pra pensar em uma coisa, né? Você paga por um produto, mas você defende esse produto achando que só porque ele custa 150 reais ele não tem que ter nenhum ponto positivo? Interessante. Mas tem outras pessoas que por 150 reais eles tiram a barriga da miséria. Cara de concha. E esse monte de coisas, esse monte de defesas a respeito de uma empresa me trouxe uma outra máxima, que é a do velho ditado do viralatismo brasileiro. Que se você é jovem o bastante, ou se é antigo o bastante, mas nunca ouviu esse termo, significa que o posteleiro, ele geralmente tem essa mania de vangloriar tudo que é de lá de fora, mas tudo que vem aqui pra dentro aceita qualquer coisa. O que eu espero de um produto custo-benefício, o que eu espero de um produto de 150 reais, eu espero que ele atenda os requisitos mínimos de qualidade para que eu possa utilizá-lo sem ter de problemas, né? Se ele é um produto, por exemplo, um teclado mecânico de 150 reais, com 150 reais eu compro um teclado de membrana e não vou ter problema nenhum de tecla emperrando, isso ou aquilo. E um outro fato que você tem que levar em consideração é que se eles estão vendendo o produto por 150, 130 reais, eles sempre têm uma margem de lucro, meu querido. Por menor que seja, porque se eles não tiverem lucro, a empresa não dura. Mas vamos passar para o próximo comentário. Você está comparando o K70 com o teclado de 150 reais? Se você está pensando isso, é porque você não assistiu o vídeo até o final ou você não entendeu. Em nenhum momento eu comparei o K70 com o Menser Go. O que eu falei com todas as letras foi que, por eu estar utilizando um teclado pelo menos mediano para cima, a minha percepção das questões, dos pontos negativos daquele produto estavam mais afloradas em mim. Mas isso não quer dizer que eu vá pegar um teclado de 5, que custa 5 vezes mais, e vá tirar a conclusão. A gente geralmente começa, esse que você fala também, cometeu esse falho engano, que a gente não tem pontos de equiparação. Por mais que você fale, ah, mas eu não vou comparar um teclado de mil reais com um de 150 reais. Ok, não vai. Eu também não vou. Porém, se você utilizar um teclado de mil reais, vai perceber muito mais facilmente os pontos negativos de um produto de 150 reais. E mesmo não fazendo a comparação com um teclado de mil reais, você vai saber que aquilo ali poderia ser melhor ou não. Essas coisas todas. Mas ele está preso a essa questão de falsos positivos e antivírus? Isso acontece a todo momento no mundo gamer. Quem é ele? Que besteira comentar sobre isso. De repente, eu me vi diante de um monte de especialistas e nível rede global, eu utilizo o Kaspersky. Ele já é um antivírus renomado há muito e muito tempo. muitos de vocês que hoje em dia comentam sobre falsos positivos baseando-se apenas na opinião de outras pessoas, nunca chegaram e fizeram uma base, pegaram uma base de testes de vírus, jogaram na sua máquina, fizeram todos aqueles testes com antivírus, com antimowars, e todas as gamas de vírus, de trojã. Mas porque escutou que tem muito falso positivo, você repetiu. E não, caras de concha. Eu não saí. Ó, aqui, olha só, o meu Kaspersky pegou um trojão, olha que legal. Não. Quando eu me deparei com aquilo, eu salvei tudo, gravei tudo, e entrei em contato com uma Manser, diretamente com eles, para explicar o ocorrido. E eu dei ainda um prazo de quase um mês para que a empresa respondesse. Porém, o que aconteceu? A empresa não respondeu absolutamente nada. E eu fiz isso com a minha conta pessoal, que não era para chegar e, ah, não, o cara tem um canalzinho no YouTube. Não, eu fiz com a minha conta pessoal, porque era para simular exatamente o que você poderia passar entrando em contato com o RMA, o setor de informações da Manser. Eu fiz aquilo pensando em você, cara de concha. Não foi pensando em empresa, mas eu dei. ainda a oportunidade da empresa responder coisa que ela não fez. Muito depois foi que veio atenciosamente o Gabriel da Pichal e respondeu, mas respondeu no meu canal, eles não responderam o e-mail até hoje que eu mandei para eles. Então, se isso não é um fator a ser levado em consideração da forma como uma empresa trata um cliente qualquer, se isso não é importante para você, quem sou eu? Gabriel, muito obrigado, Gabriel, por você ter entrado em contato comigo através do canal. De qualquer forma, eu já agradeço. Mas olha aí, você, especialista da Rede Globo de Segurança da Informazão, olha aí o que o Gabriel, que é uma pessoa que ajudou no desenvolvimento do produto, falou sobre o falso positivo. se você não acreditou em mim, sem problema algum, eu não quero, não estou te obrigando a acreditar em mim ou você seguir piamente tudo o que eu falo. Longe disso, eu quero que você tire suas conclusões pegando vários vídeos, compare-os, bata de frente para ver o que que traz melhor informação para você. Mas, já que você não quer acreditar em mim, você pode acreditar no Gabriel da Pichal. E o que aconteceu? Coincidentemente, depois de eu postar o vídeo, de não ter tido a resposta da empresa, a Pichola, coincidentemente, foi lá e retirou o link do software do teclado. E eles retiraram o software da página, o que já me deixou, falso positivo, né? Retiraram o software da página. Mas é um falso positivo. Interessante. E no site da Mensa, eles fizeram a questão de camuflar, eles apenas tiraram o nome, do software. Tem um software do outro modelo de teclado, como eu recordo agora, e tinha o do Mensa e Goal. Eles deixaram o do outro teclado e deixaram o do Mensa e Goal, só que apagaram tudo e ficou tudo em branco. Mas se você fosse lá e colocasse o cursor do mouse, você dava a opção para você ir lá e clicar e você baixava, como eu vou mostrar aí para vocês. Eu escutei essa palavra, essa palavra é tão bonita, falso positivo. Onde eu escutei lá? Eu escutei nesses sites, nesses youtubers, que me ensinam a craquear o Windows, que eles me ensinam a craquear qualquer outro tipo de programa. Você vai levar em consideração o comentário, a opinião de alguém que te ensina a fazer crack de um Windows. Tá bom, então. Fica à vontade. Depois da resposta do Gabriel, da Feijal, alguns podem ter pensado aí, resolveram. Se deu mal, se deu mal. Depois mesmo, depois, meses depois, tiveram alguns comentários aí falando sobre se o problema tinha sido resolvido ou não. Mas, fiquem suças, fiquem tranquilos, caras de concha, que devem ser mais falsos positivos. Eu utilizei o teclado durante todo esse tempo para trazer para vocês uma opinião fidedigna de um utilizador durante muito tempo. O veredito de que o teclado continua tão sofrível ou até mais de quando eu comecei a utilizá-lo. Apesar de ele utilizar suítes bem razoáveis por baixo das teclas, eu vou continuar batendo na mesma tecla de que a utilização dele é sofrível com o tempo. Mas um fato que me levou a considerar, visto que eu não tinha nenhum outro teclado tão baixo custo-benefício como este, foi num atendimento que eu fiz uma pessoa que utilizava o T-Dagger Bora. Ele custa a mesma faixa de preço do Mensergo e ele praticamente é a mesma construção, plástico, essas coisas todas. E eu fiz questão de pedir, eu posso testar, não fiz vídeo porque não vinha o caso, não era meu, eu não ia parar o teclado de um cliente, pegar e levar para minha casa e ficar lá testando, olha só, e eu não vou comprar o T-Dagger Bora, até por utilizar os switches da própria Red Dragon ou os Otemos e eu já tenho teclado, já testei teclado com switches do Otemos, fui fazer o teste das teclas para verificar se as teclas emperravam da mesma forma como emperravam no Mensergoal e para minha surpresa eles não emperram. Analisando mais o caso, que eu fui olhar a fundo, que eu não agarro, vou chegar lá no canal agora falando que o T-Dagger Bora é melhor, não, longe disso, eu peguei e fui analisar, mesmo utilizando switches Otemos, que na minha opinião são piores do que esse switch Juan, mas aí eu me perguntei por que cargas d'água o Mensergoal agarra tanto, consta problemas na sua estrutura, na sua construção, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Quando eu retirei a tecla, lembra do outro vídeo que eu falei com vocês que a principal tecla que agarrava era Backspace? Eu fui retirar a tecla Backspace para verificar qual era a diferença entre os dois. Para minha surpresa, eu identifiquei uma coisa que não tinha no Mensergoal que são as bases de apoio da tecla. Se você não sabe o que é uma base de apoio de uma tecla, eu vou te explicar rapidamente, cara de concha, mesmo que você não mereça. As bases de apoio são aquelas teclinhas que ficam do lado. Se você tem um teclado mecânico, vai lá na barra de espaço, retira ele. Você vai ver que além do botãozinho do switch que fica no meio, tem dois bases de apoio nos lados, que é exatamente para quando você apertar aqui, ele desceu tudo. Não descer só isso, ficar para um lado ou ficar para o outro. Entendeu? Então, aquela basezinha de apoio, ela não consta no Backspace. E por isso que ele agarra mais do que o normal. Chega de explicações até porque quem ganha salário para fazer, para desenvolver produtos para Menser, Pichal, é o Gabriel, não sou eu. E muito menos você aí vai ficar se aproveitando de informação, já que você tem tanta certeza que um produto de 150 reais não pode ser um pouquinho melhor. E lembrando que eu não ganho para passar pano para produto medíocre. E nem se eu ganhasse, eu não estou te aconselhando a comprar o Tidegger Bora ou falando que ele é melhor do que o Menser Go. Eu apenas estou fazendo uma comparação da estrutura e de ficar agarrando as teclas que eu fui averiguar em um produto, dessa vez eu estou comparando, de um produto de mesma faixa de preço. Identifiquei essas diferenças pontuais que ao meu ver não acrescentariam valor final ao produto. Eu não estou fazendo propaganda para Tidegger ou para qualquer outro tipo de marca. Valeu? Não seja fanboy, cara de concha, de nenhuma empresa, de nada. Você não precisa disso. Você não está recebendo para isso. Você pelo contrário está colocando, aplicando o seu dinheiro no produto que eles oferecem. Não faça isso nem com empresas multibilionárias como o Apple ou o Samsung. Eles ganham para fabricar produtos e vender para você. E outra coisa, se você entrar em canais de reviewers querendo a opinião do reviewer, não espere que a todo momento você vá ter opinião positiva sobre aquilo que você quer comprar. muitas vezes e a pessoa pode falar mal. Se você espera de qualquer forma que falem bem, falem bem, falem bem, deve ser porque você já está com a sua decisão tomada de comprar aquele produto. Não vai mudar a tua opinião. Vai com mim. Não vai mudar a tua opinião. Se você acha que aquilo ali é maravilhoso, é questão do nosso ponto de vista. Produtos que a gente faz comparação, que a gente utiliza, que a gente sabe em determinados locais. essa aqui não está funcionando tão legal. Então, se você está esperando determinado tipo de opinião, aí pula. Se ele falar mal, vai para o próximo que falar bem. Os caras estão falando tudo bem. Não, não estão. Nem todos estão falando bem. Quero muito que você venha aqui no canal exatamente porque eu emito uma opinião sincera. Eu não quero que você venha aqui porque eu puxo o saco de empresa que você gosta. Não quero isso. Sério. Há mais de 20 anos eu tive meu primeiro contato com o computador. Muita gente que assiste meus vídeos nem era nascido nessa época. A minha formação acadêmica também é nisso. Eu estou colocando o meu conhecimento aliado à minha experiência prática durante todo esse tempo. Como eu falei para vocês, eu não sou patrocinado por ninguém. E muitas vezes deixei de ser patrocinado porque eu falei que eu queria colocar a minha opinião. Para mim, isso é muito mais importante do que você chegar aqui e se deparar só com opiniões positivas. Lá fora, qualquer canalzinho desse que chega a 100, 200k de seguidores, lá fora já está em 2 milhões. E tem uma qualidade parecida. Mas a gente aqui não sabe aquele viralatismo. A gente aqui não sabe dar reconhecimento para as pessoas daqui do Brasil. Os produtos que eu trago aqui eu faço uma análise sincera e uma análise profunda da maioria deles. apenas os que não são meus são cedidos por clientes seja por familiares seja por amigos. Eu não vou ficar um mês dois meses com o produto de alguém fazendo o teste só para agradar vocês. Então eu faço os testes de poucos dias e entrego o produto. Mas a maioria que são para a minha utilização eles são testados a fundo. Então eu não vou chegar para você aqui e vou falar olha só essa tecla aqui Double Shot Injection é muito linda e ela é muito boa mas por quê? Não sei porque ela é linda e ela deve ser boa porque é linda vocês não vão ver isso aqui de coração que vocês entendam esse ponto e venham fiquem à vontade o canal é de vocês também para vir aqui fazer comentários para fazer críticas para fazer um monte de coisa comentários feitos de forma jocosa que visam apenas o detrimento do canal muita coisa eu deixo para lá essa porque será que depois disso ele não fez mais vídeos? Eu fiquei imaginando mesmo você deve ter me calado tem que me sustentar eu tenho que sobreviver eu tenho que fazer as coisas eu tenho que trazer eu tenho que comprar produtinhos para trazer review para os mal agradecidos que vem aqui e não deixam nenhum like fica complicado mas não foi porque a mesa me calou pode ficar tranquilo nem porque eu acho que eu falei besteira até porque tudo se confirmou das coisas que eu falei enquanto você estiver com a sua psique presa dentro dessa ervilha na sua cabeça onde famboisismo existe de você ficar vangloriando empresa que não te dá nada pelo contrário você paga ela ou até mesmo de idolatrar políticos ou de fazer reverência para judiciário nós bostileiros continuaremos na mesma merda eu fico por aqui vídeo ficou longo né mas é aquele negócio acelera fica à vontade eu deixo um grande beijo nas nas e espero que você fique sempre 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 com Deus Deus e eu que eu